Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com o The Angler. É amigo, The Angler, novo jogo de peça que saiu mundo aberto, o que chamou mais atenção pra mim foi isso, questão do mundo aberto. Mas vamos lá, o que interessa aqui amigos, vamos lá, saiu um update aí com muita coisa, muitas correções, vamos lá ó. Onde está, vamos ver aqui. Aqui ó. Hotfix 1.01 está ativo, notas do patch, vamos lá. Essa atualização resolve uma série de problemas técnicos e traz mais melhorias para o desempenho do jogo, nice. Vamos lá, jogabilidade. A frequência de desolvo dos peixes de classificação ouro e diamante da mesma área foi reduzida. Isso aqui é legal porque, cara, você tá pescando cara, isso aqui é desafio cara, se você for jogar lá. Jogar um anzal 3, 4 vezes 5, já puxar o ouro cara, aí fica bem complicado. Eu quando comecei, no primeiro dia eu joguei e eu já peguei um ouro no primeiro dia, cara. Claro que eu joguei bem tempo né, mas mais ou menos bem tempo né. Mas enfim, vamos lá. Animação de velocidade de cambaleio durante as lutas do peixe foram atualizadas. Nice. Que é massa hein. Isso aqui é bom também, mais imersão. Quanto mais imersão nesses tipos de jogos que são realistas, tipo caça ou pesca, melhor cara. Mais você se sente ali na coisa né, mais legal. Lógica de pesca aprimorada e parâmetros de espécie de peixes. Ó, aí ó. Incluindo pequenos ajustes de comportamento da isca. Bom, vamos lá. Visual. Tem uma coisa em visual. Não, jogabilidade mesmo. Não, jogabilidade. Eu vou falar aqui. Não, jogabilidade cara. É uma coisa que eu queria que eles aprimorassem e resolvessem, cara. É a questão de na hora que você puxou o peixe, na hora que ele tá chegando perto de você, na hora que você tira ele, você pudesse pelo menos pegar ele, puxar ele, ele vir perto de você. Assim, igual é nos outros jogos comuns. E nos peixes grandes, caso seja um problema, o cara pega com alicate lá, os que é o maiorzão. Pega lá com alicate, puxa ele assim, faz essa animação, cara. Eu acho que isso aí, nossa cara, eu não quis colocar isso aí, cara. O jogo vai ficar a linha reta, eu acho. Mas enfim, vamos lá. Bom, visual. O avatar e o bastão do jogador agora são exibidos corretamente quando a TAA está desativada. Corrigida a falha visual. Outline Heinlein. Eu não sei o que é isso. Encontra em algumas placas gráficas AMD. Ah, então é por isso. Atualizada a pose de recompensa para que o avatar do jogador agora segure a truta arco-íris com mais precisão. É, porque tá meio esquisito que negocinho assim, né? E o peixe também. Ele parecia uma meia, cara. Parece que o cara tá segurando uma meia. Ele dá uma mexidinha de vez em quando no... Num negocinho na barbatana dele lá. Mas parecia uma meia, cara. Mas eu acho que ainda tá assim ainda. Porque pelo que eu tô vendo aqui não é isso, não. Não sei se é essa... Porque eu acho que ele deveria dar uma... Pelo menos não vai ficar... Você viu o bicho meio que tentando respirar ali, né, cara? Porque ali, ó. Atualizado pose de recompensa para que o avatar do jogador agora segure a truta arco-íris com mais precisão. Eu acho que isso que eu falei não vai ser, né? Mas enfim, vamos lá. Melhorou a visibilidade do flutuador. Isso aqui é qual? Será que é aquelas bolinhas assim? Deve ser, né? Da boia? Eu acho que é. Não sei. Ajustado o ângulo e a intensidade da tocha para melhorar a visibilidade à noite. Tá, isso aqui. Tocha ou lanterna? Deve ser lanterna, né? Porque tem tocha no jogo. Tem várias tochas. Quem viu jogando alguma vez aí viu umas tochas fincadas lá. Bom. E o... Atualizadas as miniaturas dos itens dos primeiros usuários. Atualizado a mensagem pop-up do nivelamento para corresponder ao nível do jogador exibido no menu. Corrigido o problema em que a mensagem de aumento de nível exibida exibia o mesmo nível várias vezes ao subir vários níveis ao mesmo tempo. Corrigido o problema que fazia com que o ícone de localização não descoberto permanecesse preso após uma viagem rápida, o que já aconteceu comigo. Corrigido o problema que fazia com que o avatar do jogador desincronizasse no modo multijogador. O cursor do mouse não substitui mais a navegação dos menus ao usar um teclado ou um gamepad. Eu tenho usado mais gamepad, cara. Porque, cara, me parece, cara, que esse jogo aqui foi voltado mais para gamepad, cara. Não sei não, cara. Mas... Parece que ele foi bem trabalhado para gamepad, né? Mas parece que é para mais. Parece, né? Mas é a minha opinião, a gente gosta de jogar mais no teclado, né? Eu também gosto do teclado, claro. Mas me parece que eles deram atenção maior ao gamepad, cara. Mas vamos lá. Corrigida a exibição de métricas imperiais quando as medidas imperiais são selecionadas. Que eu não sei o que é isso aqui, não. Vamos lá. Deve ser por causa da tradução também. Não é mais possível ter um softlock ao abrir o mapa ou tentar acessar a loja ou gerador de veículos. Eu não sei o que é esse softlock, mas está aí mais uma parte. Não sei se é correção ou adição. Vamos lá. Missões. O tutorial de pesca giratória agora pode ser acessado a partir do 4 quadro de avisos. Áudio. Corrigido o problema que fazia com que o mecanismo de áudio parasse de funcionar após 4x4 ressurgir ao dirigir em águas profundas. É, acho que esse negócio de áudio aqui estava meio louco. Eles tinham que baixar o som de certas coisas e aumentar também. Tinha uma opção de... Tinha que ter essa opção lá, cara. Bom, vamos lá. Estabilidade e desempenho. Melhores gerais de estabilidade. Corrigido. Um acidente raro causado pelo 4x4 atravessando a água. Ah, eu já vi. Eu já vi gente caindo nisso aqui já mesmo. Não sei que doideira é aqui lá não. Bug. Cair e sair pipocando para o alto. Muito louco isso. Corrigido uma falha rara causada pela linha de pesca não renderizando corretamente. Isso aqui acontece direto que eu vejo a linha do cara de longe no horizonte, cara. E parece que está jogando uma rede assim, ó. Quando eu quero jogar a linha. Parece que está jogando uma rede. Eu não sei se é isso, né. Mas pode ser a falta de renderização também, né. Adicionado melhor rastreamento para problemas relacionados a GPU. Isso aqui é bom porque tem alguns GPU. Não sei se esse rastreamento aqui é o Ray Trace. Acho que é o Ray Trace, né. Enfim. Não vou falar aqui porque está na tradução. Então, vou falar besteira ainda. Se você encontrar algum bug, certifique-se de reportá-lo aqui. Ah, maravilha. Então, vou vir aqui mesmo. Eu tenho um que eu quero reportar. Num rio lá. Que está muito feio. Eu cheguei lá. O Ray está quebrado. Dá para você ver por baixo dele assim. E um buraco. Falei, nossa. O que é isso, cara? Eu vou reportar esse bug. Teremos mais correção. Em breve, à medida que a nossa equipe continua registrando e resolvendo problemas que você encontrar. Além disso, estamos trabalhando tudo para trazer melhorias de curto prazo na aparência da água. Ah, maravilha. Aí sim, cara. Porque, realmente, a água... Ela está bonita, cara. Em certos pontos. Quando ela inicia na beiradinha da margem, ela está bonita. Mas quando ela chega para o meio, parece que ela fica meio olienta. Mas, mesmo assim, está legal. Não tem muito reclamar. Assim, não acho que isso seja uma coisa para agora, né? Mas, enfim. É... Pra já prestar água e o nosso jogo que resolverão algumas reclamações que ouvimos enquanto pressionamos por uma atualização maior da água no futuro. Boa pesca, pescadores. Bom, então é isso aí, galera. Está aí. Hotfix do The Angry 1.01 está ativo. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Amém.